E agora são exatamente 4 horas e 2 minutos da manhã de sábado 26 de outubro de 2019 Por que que é essa ênfase aí pra data, mano? E principalmente pra hora, 4 horas Porque atualizou, mano, o Free Fire Vocês estão vendo aqui que tá meio tailandês, que eu tava jogando no servidor tailandês pra ver as novidades de lá Mas vamos ver a nossa novidade aqui do Brasil, beleza? Eu já tinha feito agora há pouco um vídeo, logo mais cedo, quase meia noite por aí Mostrando sobre isso aqui, falando sobre isso, então não preciso falar sobre isso Mas eu só preciso falar uma coisa, mano Isso aqui é uma máscara, cara, eu peguei ela, vou tá mostrando aí pra vocês Eu peguei ela lá no servidor da Tailândia, mano, que máscara bonita, cara Gostei demais dessa máscara, tá? Foi top, mano E também já fui lá, já vi onde que tem esses bichinhos aqui pra você coletar E por isso que eu tô fazendo o vídeo aqui pra vocês, cara, já trazendo aí Como que vocês vão trocar esses tokens aqui, né? Onde que vocês vão encontrar, como que vocês vão trocar Já no servidor brasileiro Eu tinha gravado pro servidor tailandês Mas deu o horário, então eu corri aqui e vim gravar aqui Então deixa um like aí, porque a gente tá acordado até agora, cara Se bem que, né, eu tô... Quem me acompanha aqui no canal sabe os problemas que eu tô passando Então eu não preciso nem falar de novo aqui, né? Mas tô firme, cara Tô firme aqui trazendo as novidades pra vocês, beleza? Então deixa um like aí pra tá ajudando a gente Comenta aí qualquer coisa aí, beleza? Beleza, vamos ver aqui Celebração Halloween, mano, tá aqui, ó Bora curtir o Halloween Faça o pré-registro A gente já fez o pré-registro no dia Pra coletar essa bicha aqui Tabuleiro sinistro do dia 23 até o dia 30 de outubro, né? Pacote aberração Que de aberração é uma aberração mesmo E o modo especial abóbora Que vai tá aberto Já a gente vai ver se já abriu aqui ou não Tá? Coletar os tokens Que é o pirulito aqui fantasma Cadê esse aqui que é o pirulito fantasma Mais o doce abóbora Mais o pirulito do morcego, né? Que é outro nome Mas eu não vou falar ele não, tá? Vamos acessar aqui E aqui já tem eles aqui, ó Isso aqui é o que a gente vai trocar Por esse bichinho aqui, ó Que é o doce fantasma A gente vai trocar por scanner Por isso aqui, ó Anúncio da Copa Free Fire Vai ter certeza que você quer juntar A manhã festa O evento exclusivo De jogadores poderiam esconder Presentes secretos na ilha Isso aqui, mano Vai ser o próximo token Que vai aparecer lá na ilha Agora tá aparecendo aquela abóbora Zona feia Vai ser isso aqui que vai aparecer, tá? Agora vai trocar E vai aparecer isso aqui É, pode trocar também Por esse paraquedas Casa da Bruxa Se você não tiver ainda E pela carranca, né? Que é uma máscara também Tudo isso aqui por esse fantasminho aqui Isso aqui, galera Você vai achar no mapa Já eu vou mostrar pra vocês Onde que vocês vão coletar isso aqui Vai ser no mapa Vai estar jogado lá Vai ter um local específico no mapa Onde vai ter muito disso aí O que vai dar muita treta, mano Porque todo mundo vai cair nesse local Porque ele é marcado no mapa Tá ligado? Então todo mundo vai louco Atrás disso aqui Pelo menos eu vou Até eu coletar os 20 Que eu quero isso aqui, né? Vamos ver o que mais que tem aqui Vamos fechar aqui Depois a gente volta aqui Vamos ver aqui Aqui é eventos Então a gente vê aqui Celebração do Halloween Loja Misteriosa Abra Cadabra Aqui, mano Aqui, ó Olha só 10 docinhos desse aqui Você vai trocar por essa mãozinha, né? Vamos ver aqui Desconso de especial O que é isso? Os 40% lá do Halloween Deixa eu voltar Vamos voltar pra cá Só pra pagar a luzinha Coletar os tokens Beleza, vou coletar Eu já peguei a skin, mano Achei horrível Mas já peguei, né? Então, mas eu vou coletar Porque pode cair naquelas Aqueles trenzinhos lá E você trocar por mais coisas Vamos lá Colete os doces fantasma Troca de Halloween Tá? Agora já vai poder trocar Pela mãozinha Que é uma máscara Por essa vara mágica Que é uma prancha Que a gente vai tentar pegar agora São 10 só Tá? E Deixa eu ver o que mais É só esses dois aí Porque esses outros aqui Eu já concluí Então esses dois Então eu preciso de 20 docinhos desse aqui, mano Vamos ver aqui Login especial Ok, peguei meus 4 antídodos Que eu não vou precisar Mas já peguei Login aqui, ó Ah, mano Aqui, ó Vou equipar rápido já Opa Fecha E vamos ver aqui Olha lá, mano Ela lá, ó Que bicha escrota, velho Essa cabeça aí, ó Vamos ver ela aqui Aqui Olha só Olha, mano Até que não ficou tão feia, né? Digamos assim Não ficou tão feia Vamos colocar aqui O Frankenstein com ela Cadê a roupa do Frankenstein Que eu peguei já Cadê, cadê, cadê É esse aqui, ó Pronto Olha, ficou escroto, hein? Beleza Vamos lá, então Vamos Vamos entrar aqui, ó Vamos ver se já tem O modo cabeça de abóbora Já tá aqui, ó O modo cabeça de abóbora Só que eu não vou jogar agora Eu vou entrar em bermuda mesmo, cara E vamos lá na partida Pra gente ver Onde que tá O stream lá Pra gente coletar, beleza? Vamos ver se vai dar certo Pra gente coletar E não morrer logo, né? Porque sabe, né? Do jeito que eu sou Próprio Não é capaz de eu morrer rapidão Vamos lá, galera Aqueles docinhos O doce fantasma Tá aqui, ó E tá em pique, ó Tá vendo aqui como no mapa Já aparece aqui, ó Isso aqui é onde tá eles, mano Então é cair aqui, mano E correr pro abraço Pra coletar Só tem um detalhe, velho Se liga no meu radar Já já vai aparecer, ó Por enquanto ninguém Por enquanto ninguém Olha só como é que tá Meu radar agora, mano Olha como é que tá O meu radar Se liga Já ele acende de novo Olha o tanto de gente Caindo aqui, mano Então Olha lá, ó Olha lá a bichona já lá, ó A brobra E eu esqueci de colocar o clã, velho Vacilei Eu vou coletar aqui dentro da casa Que é mais seguro Já vou pegar aqui, ó Já peguei uma doze Opa Já escutei gente andando aqui Deixa eu subir logo Olha lá, tá lá Já tô com a mini doze na mão aqui, já Vou pegar uma sacolinha Pra caber mais doce Tem que ficar de olho aqui Nessa porta aqui, mano Jogar esse doidão aí Opa, aqui tem Não, não tem ninguém estourando lá ainda não Eu vi um cara que ameaçou subir ali, hein Pera aí Já coletei já uns docinhos Vocês viram aí Então é assim que vai funcionar, mano No mapa Onde tiver aqueles fantasminhas lá Marcado no mapa É onde vai tá os tokens Tá ligado? E aí, velho É onde vai cair todo mundo Opa, ó o carinha lá, ó Só que eu não tenho nada pra ir lá Vou cair aqui Mano, eu vou morrer já, ó, velho Oxe, nem vai dar de... Eu sou muito ruim, cara Muita gente pede Ah, joga comigo Mano, não tem como não, velho Eu sou muito ruim Oi Cadê? Ai, essa vela na cabeça dele aqui me enganou Tem um cara subindo aqui, mano Eu vou ficar com a 12 zona Porque a pequenininha só é dois tiros, velho Essa aqui é seis tiros, no mínimo Ui Ah, velho O outro veio e correu, mano Ah, não, velho Isso é muito ruim Tome Morreu também Mas é isso aí, galera Era só pra mostrar pra vocês Que já tá disponível aí Tá? Eu vou colocar uns pedacinhos aí do vídeo Que eu fiz no servidor da Tailândia Deixa eu baixar aqui Vem, galera Eu ia fazer o vídeo aí Mostrando aí onde que tá os... Onde tá aquelas abóboras, né Mas eu vou mostrar só um pedacinho aí, ó Aí um lugar onde eu achei ela E nesse outro lugar também foi onde eu achei Foram três lugares que eu achei rapidamente elas, tá? Mas elas variam de lugar, mano Ela não fica só em um lugar, tá? Por isso que eu não fiz o vídeo mostrando Eu fiz várias partidas já Agora já se passaram mais ou menos uma hora Depois que eu gravei aquele primeiro pedaço Que vocês assistiram agora Então ficou... O vídeo ia ficar muito longo Se eu fosse gravar a partida toda Mas eu achei aqui Esses lugares aqui Onde tem, né? Que eu mostrei pra vocês Deixa eu aumentar aqui Aí, então E aí, depois disso, galera Eu coletei todos aqui E agora eu vou fazer a troca aqui, né, mano? Eu já fiz aqui, ó Já coletei Já joguei pra caraca, mano E como eu falei Eu queria ver esse bichinho aqui, mano Que é a caranca, né? Então eu vou trocar aqui, ó Já tenho ela aqui Vou trocar Porque eu queria ver como que ela era, mano Olha só Vamos ver lá na cabeça do bicho Como é que fica Olha aí, ó Que louco, velho Vamos clicar aqui em cofre Vamos ver lá ela certinha lá no cofre Level 0 Level 1 Level 2 E no level 3 Ela fica assim, ó Muito louco, mano Essa era uma das coisas que eu queria trocar Deixa eu voltar aqui de novo, tá? Cadê aqui? A troca E aí também trocar aqui, ó Pela vara mágica Que é uma prancha, né? Já troquei também Aí, ó Caraca, mano Consegui pegar os trem Tudo, velho Já vou pegar tudo, ó Vou equipar rápido já também Pegar a mãozinha, né? Que eu falei que ia pegar também Já peguei Vocês já viram lá no servidor da Indonésia Como é que fica E eu vou colocar ela aqui agora Pra gente ver aqui, tá? Então a mãozinha fogueira Eu não quero, não Deixa eu ver como Olha aí, mano Como que fica muito feio, cara Deixa eu Deixa eu ver aqui no cofre Vamos ver aqui, ó Mano, ela é muito Muito sinistra, velho Deixa eu colocar um peitoral aqui Pra não atrapalhar ali a visão dela Deixa eu pegar aqui o peitoral Que eu jogo bastante Que é o peitoral do Rico Olha aí, mano Que louco, velho E a prancha, cara A prancha tá aqui em coleção Vamos ver aqui, ó Aqui a prancha aqui em coleção Como que ela é Vamos entrar na partida de novo Rapidão Só pra mostrar ela caindo Tá? Caindo do avião Pra ver como é que fica o efeito dela Beleza? Então vamos entrar aqui na partida Já a gente volta Beleza, galera Já tô aqui no avião Já tô aqui no avião Não vai dar, galera De eu terminar essa partida toda Pro vídeo não ficar muito longo Eu tenho que mandar logo Pra vocês verem as novidades, né? E tal Então eu vou cair aqui já do avião Pra gente ver, ó Olha só, mano A prancha Que da hora, mano Que prancha louca Olha só Mano, eu sempre quis ter Uma prancha assim, ó Uma prancha Com outra 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 skin, né, mano? E essa aqui Olha só que da hora, velho E essa máscara aí também Na cabeça dele Olha que louco Ficou muito bacana, mano Deixa eu cair pra ali Então, galera Como eu falei Eu não vou gravar a partida toda, tá? Só pra mostrar mais aqui A prancha caindo A gente já viu E agora eu vou só Mostrar aqui Essa máscara aqui Quando eu caí aqui, mano Tem caindo gente aqui Pra caramba Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar aqui Pra vocês logo Olha só o detalhe, mano Dessa máscara Olha o cara caindo bem ali, mano Vou ficar bem aqui Pra ele não vir aqui O que é aquilo ali? Ah, uma mochila Olha, mano Que máscara Olha lá O cara caindo embora lá Olha só que máscara Doida, velho Mas é isso aí, galera Então Por isso, galera Que eu não postei Não coloquei o pedaço do vídeo Onde eu mostrei Pegando os trens lá Pra você destruir e tal Porque tem em vários lugares Tá? Por isso que a gente tá O pau tá quebrando ali A pipoca tá rolando Mas é isso aí, galera Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu Olha Fui Fui